Essa canção é um presente do bebê Para os papais, vovós, vovôs E todas as titias aqui presentes Há um ano os meus papais começaram a namorar Tão rápido decidiram se casar Mas sempre com a certeza Que ficariam juntos uma vida inteira No tempo certo Deus me enviou Tô chegando pra completar Esse amor cresceu tanto Que agora vai se multiplicar Se eu for Ian vou ajudar com os cavalos do papai Se eu for Alívia vou acompanhar Minha mamãe em tudo Ainda vai ser minha melhor amiga do mundo Meus vovós vão me levar passear Minhas vovós vão me receber com muito amor Aos sábados eu vou ficar com as bisavós No domingo passear com as bisavós Vou ser xodó dos meus titios O presente das titias É meus papais A ansiedade já vai terminar Porque Alívia está pra chegar Alívia A ansiedade já vai ficar com as bisavis A ansiedade já vai ficar com as bisavis